Grande FM Já tem um tempo que eu tô gastando meu corpo em você Segunda-feira você diz que ama e na sexta cadê? Pra quê? Fim de semana eu sei como vai ser E você não me chama, quando chama não leva Se leva não apresenta, fala que é só um pega Eu tô afim de namorar e você só pensando em Opemba Eu tô afim de namorar e você só pensando em Opemba Se quer vida de solteiro, fica aí me dando gelo que eu tomo com Odebar Se quer vida de solteiro, fica aí me dando gelo que eu tomo com Odebar Já tem um tempo que eu tô gastando meu corpo em você Segunda-feira você diz que ama e na sexta cadê? Pra quê? Fim de semana eu sei como vai ser E você não me chama, quando chama não leva Se leva não apresenta, fala que é só um pega Eu tô afim de namorar e você só pensando em Opemba Eu tô afim de namorar e você só pensando em Opemba Se quer vida de solteiro, fica aí me dando gelo que eu tomo com Odebar Se quer vida de solteiro, fica aí me dando gelo que eu tomo com Odebar Eu tô afim de namorar e você só pensando em Opemba Eu tô afim de namorar e você só pensando em Opemba Se quer vida de solteiro, fica aí me dando gelo que eu tomo com Odebar Se quer vida de solteiro, fica aí me dando gelo que eu tomo com Odebar Fica aí me dando gelo que eu tomo com Odebar Fica aí me dando gelo que eu tomo com Odebar Fica aí me dando gelo que eu tomo com His pro theft